a Aline revela sua relação com Davi Brito e eu vou te contar tudinho e vamos falar também a respeito de Raquel Xerazade exatamente Raquel que fracassou ontem na audiência do seu programa e vamos falar também gente de Preta Gil que expôs a respeito de sua saúde e muito mais então você que tá do outro lado vem para cá chega mais chega junto chega perto não esquece deixa o seu like deixa o seu joinha e se você não é inscrito inscreva-se aqui no nosso canal e vem que vem bom meu povo deixa eu já começar a adiantar aqui porque vamos falar de muitas coisas vamos falar a respeito do valor do patrimônio do Davi também tá que inclusive chocou a internet só que a irmã dele interveio e falou também eu vou te falar sobre isso e muita coisa gente muita coisa presente do Davi é o Davi mostrou exibiu para os fãs para os seus seguidores todos os presentes que ele recebeu ele fez aniversário né E agora já descansado mostrou para o pessoal os presentes que ele ganhou e eu vou te contar vou te mostrar tudinho isso e muito mais então vem para cá tá meu povo e vamos que vamos né meu marido vambora negar gente então vamos vamos falar a respeito primeiramente logo de cara de Patrícia Bravanel que que tem ela então a senhora Patrícia Bravanel pediu ajuda para manter o legado do SBT o legado do seu pai na verdade né ela mais suas irmãs manter o legado ali no SBT meu povo então vamos contar sobre isso porque neste domingo caso ontem senhora Patrícia emocionou inclusive o povo emocionou o público que assistiu o programa é do Silvio Santos tá e também emocionou os internautas esse episódio foi gravado antes da morte do Silvio Santos e foi uma edição especial em que o SBT celebrou 43 anos tá gente E aí meu povo é claro o Silvio Santos recebeu diversas várias homenagens e o programa cheio de surpresas momentos tocantes aquela coisa toda certo só que teve um momento ali no programa que a Patrícia Bravanel ela pediu forças para os seguidores forças para os fãs para o público para poder dar continuidade manter o SBT manter esse patrimônio que é o SBT e a gente vai mostrar para vocês um pedacinho desse vídeo porque a gente não é fácil vamos combinar da continuidade a tudo aquilo em que o pai dela criou estruturou manteve durante todos esses anos gente não é uma tarefa nada fácil né meu marido nem fala nega nem fala é realmente vai ser difícil mas eu acredito na Patrícia hein eu também ela e mais as irmãs né que estarão à frente dessa dessa emissora que é o SBT então vamos assistir o vídeo da Patrícia Bravanel se existe um pedido que eu quero fazer é pedir a Deus que ele nos capacite mesmo a mim e as minhas irmãs a poder é fazer com que esse SBT cresça ainda mais de forma robusta forte poderosa e conquiste mais e mais do coração dos brasileiros que Deus nos dê as pessoas para estarem com a gente nessa jornada e que essas pessoas vistam a camisa assim como vocês vestiram e conquistem junto com a gente e viva o SBT viva o SBT viva o SBT com 46 anos de alegria influenciando e levando muita vida esse Brasil bom a gente acredita no talento né meu povo da Patrícia das outras irmãs dela com certeza vai dar tudo certo o programa SBT emissora tá em boas mãos e ela foi muito bem ontem nega diga-se de passagem e é isso gente agora nós vamos falando gente por favor não esquece de colocar aqui nos comentários o que você acha que você pensa a respeito de tudo aquilo que nós estamos trazendo para vocês tá é muito importante agora quero falar a respeito de preta Gil que revelou infelizmente que o câncer voltou em quatro lugares diferentes gente quando eu vi essa notícia eu fiquei assim muito muito triste tá vou confessar fiquei muito triste porque eu acho que todo mundo né que quando viu ouviu a preta Gil falando sobre isso com certeza ficou muito triste porque infelizmente meu povo assim a preta já estava se recuperando estava bem aí agora acontece isso só que a gente acredita que tudo vai dar certo ela vai conseguir superar mais essa então eu vou contar aqui para vocês que que aconteceu vamos lá no final do ano passado gente a preta Gil ela já tinha revelado que estava livre do câncer no intestino tá só aqui agora ela tá passando por outra fase uma fase bem difícil que que acontece a gente até falou isso aqui no nosso canal o câncer voltou em quatro lugares diferentes e a preta Gil ela falou sobre isso alertou alertou não né informou aos fãs para poder nesse momento tão difícil pessoal é apoiar né orar rezar seja lá qual for a fé da pessoa sempre tá ali desejando coisas boas para preta Gil e aí ela contou detalhadamente a respeito desse tratamento a respeito dessa nova fase e olha só que que a preta falou meu povo através do instagram ela falou o seguinte amores vindo aqui falar com vocês como sempre eu fiz desde o começo do meu diagnóstico lá no ano passado contar para vocês exatamente o que está acontecendo eu tive um câncer no intestino que eu tratei me curei dele fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade obviamente com a minha reabilitação estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão foi que ela disse tá gente ela continua remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar não só no meu caso como no caso de 40 por cento das pessoas que têm um câncer primário e foi que aconteceu comigo o meu câncer voltou em quatro lugares diferentes eu tenho dois linfonodos eu tenho uma metástase que fica no peritoneo e um nódulo na ureter foi que ela disse aí ela continuou e aí ela deu alguns detalhes do tratamento tá é mais comum do que pensamos mas não deixa de ser um choque no mesmo dia começamos a quimioterapia imediatamente terminei o primeiro ciclo hoje e vou ficar mais 24 horas em observação no hospital depois volto para casa onde ficarei por 12 dias antes de retornar ao hospital ou seja minha rotina de tratamento oncológico voltou para o combate voltou para combater esses quatro novos focos de câncer espero que vocês continuem torcendo por mim foi o que a preta falou tá gente é claro que todos estão torcendo pela preta e ela vai conseguir superar mais essa tá gente mas essa fase difícil vai passar vai passar e daqui a pouco ela vai voltar para contar que passou tá bom meu povo bom gente comenta participa é muito importante você que tá do outro lado deseja força para preta gil nesse nessa nova fase né que ela tá passando aí e é isso gente vamos da sequência eu quero falar agora de xerazade raquel xerazade que infelizmente fracassou em estreia do seu programa ontem já em contrapartida meu povo tom cavalcante elevou a audiência do domingo exatamente eu vou te contar essa história porque ontem foi a estreia do programa da raquel domingo record na verdade ele ia estrear domingo passado mas devido ao fato do falecimento do silvio santos foi ontem né ontem dia 25 a estreia do programa e algumas coisas estavam naquela expectativa como é que vai ser a estreia do programa da raquel e meu povo infelizmente a raquel xerazade não teve uma boa um bom início tá não teve um bom início já começou com audiência lá embaixo e a gente vai falar agora para vocês porque porque ontem também ela teve entrevista com davi vocês lembram e todo mundo tava naquela expectativa de que o primeiro programa da raquel xerazade fosse elevar a audiência do domingo lá na record mas não foi nada disso que aconteceu não eu inclusive vou ler para vocês aqui tá no portal na telinha que fala a respeito do da audiência da raquel e da audiência do tom cavalcante gente presta atenção aqui é o infelizmente ela tá competindo com o céus portioli que tá lá no sbt né meu povo com a globo então assim vamos ver o que que se deve a isso daqui a pouco a gente vai falar mas eu vou ler aqui para vocês tá tom cavalcante estreia em alta no ibope da record xerazade vai mal eu vou descer aqui o o retorno de tom cavalcante da faixa record após mais de uma década afastada da emissora foi marcado por crescimento no ibope a frente do programa acerte ao caia uma adaptação de um game show israelense o humorista teve melhor desempenho que a hora do faro que ocupava faixa e também que a estreia do domingo record de raquel xerazade inclusive a gente tem uma imagem do tom cavalcante do programa dele é do pessoal que estava ali presente é muita gente conhecida vocês olha aí ó até a deulana bezerra estava no programa do tom cavalcante tá vendo aí a filha do silvio santos muita gente conhecida muita gente famosa e a gente vai continuar lendo aqui bom e aí gente que que acontece segundo dados prévios do cantar e bop para grande são paulo obtidos pelo na telinha junto as fontes do mercado a certe ou caia registrou uma média de 5.8 em sua estreia então segura essa informação 5.8 foi a estreia do acerto do tom cavalcante tá enquanto esteve no ar esse desempenho representou um aumento de quase 40% em relação às quatro semanas anteriores quando a record exibia filmes no cinema maior e os primeiros minutos do na hora do faro bom a atração atingiu um pico de sete pontos conquistou mais audiência que raquel xerazade a estreia do domingo record que é da raquel xerazade antes do game show registrou apenas 3.5 de audiência cara isso é muito baixo isso é muito baixo meu marido isso te chocou quando você soube quando você soube não né quando todos nós que estávamos ali vendo a questão do ibope a questão da audiência e logo o programa da raquel xerazade que estava para estrear com o davi brito na primeira no primeiro dia esse ibope tão baixo é nega é criamos uma grande expectativa aí que o que o davi pudesse né alavancar a audiência mas as pessoas estão atribuindo também a baixa audiência ao a questão ali da xerazade que houve com silvio santo né aquele por aquela problemática né que houve não sei nega se a galera boicotou não sei o que que houve o programa da xerazade bem básico né nega aquele aquela 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 espécie de vídeo show ali sim que entrevista os famosos da recor ali bem feijão com arroz nega assim nada de novo né a xerazade é agora ela também competiu com o celso que está eu acho que no melhor momento da carreira história dele né né que o celso ontem estava espetacular é verdade isso que você apontou agora além do celso portioli que tá ontem amar a maravilha tava lá no programa do celso teve várias atrações muito bacanas e competir com é fica aquela guerra de aquela disputa né gente quem é que vai fazer de tudo para poder conseguir a maior audiência e o celso tá fazendo de tudo lá no programa dele tá aí essa questão que fagner levantou aí a questão da raquel ter tido esse na última semana essa questão do concílio santos porque ela não tinha falado nada depois que ele faleceu e depois jogou uma um comentário que gerou uma série de repercussão polêmica então muitos seguidores da raquel inclusive depois disso deixaram de seguir ela disseram que não iam assistir o programa dela ou seja boicotar o mesmo programa da raquel tá então não tem a ver com davi brito eu vi muitas reportagens muitos títulos de reportagens a davi fez o programa da raquel fracassar gente por favor nada a ver isso nada a ver não acredito nisso mesmo eu acredito no contrário acredito que isso se deve por duas razões essa que o fagner apontou do celso portioli tá e pela questão da raquel xerasa de ter tido aquele problema é na última semana aí que gerou a polêmica toda com o nome dela porque muitos deixaram de assistir a raquel raquel eu acredito que tenha sido isso tá bom e se você tiver uma opinião diferente vocês podem colocar aqui o que vocês acham vocês pensam a questão é que não foi bem o programa da raquel já o do tom como nós lemos aqui foi muito bom bom gente então vocês comentam é muito importante a opinião de vocês tá deixa aqui nos comentários que que você acha a respeito do fracasso do programa da raquel xerasa gente agora vamos dar sequência aqui não gente por favor daqui a pouco a gente vai falar da aline aline bianca que esclareceu a relação dela com davi não sai daí você vai saber de tudo que aconteceu vamos falar mostrar para vocês os presentes que davi ganhou no aniversário dele dos fãs fã clubes várias pessoas que presente a presentearam davi ele mostrou um por um dos presentes daí nós vamos mostrar tudinho para vocês então muita coisa a gente vai falar aqui tá mas agora vamos lá porque eu quero falar a respeito do que gente ainda do davi dessa entrevista que aconteceu ontem dele na raquel xerasa de um domingo record que ele falou a respeito do patrimônio dele então o valor de patrimônio de davi choca e sua irmã intervém que que acontece ontem da vida e surpreendeu a internet surpreendeu o público quando ele falou a respeito do tamanho do patrimônio dele gente eu realmente não imaginava que tava nesse nesse nível tá muito alto mesmo tá e aí conversando ali com a raquel xerasa de tal a conversa aquele que eles dois estavam tendo o Davi revelou o seguinte hoje meu patrimônio valor estimado está avaliado em mais de 10 milhões foi que o Davi falou certo meu povo ou seja gente o Davi conseguiu multiplicar a gente muito né o valor que ele recebeu no BBB bom então vamos lá porque isso se deve a tudo que ele tem feito no ramo imobiliário que é o ramo que é o local né que a trajetória do que o Davi está seguindo aqui fora e o Davi falou compra vende aluga reforma compra mais barato aqui faz uma reforminha vende mais caro foi que ele disse outra coisa que ele revelou que nós já sabíamos é que ele não tem mais plano de seguir com a medicina mas isso aí a gente já sabia então assim muita coisa que eu deve falar na entrevista todo mundo já sabia porque eu já tinha feito um podcast né onde ele contou tudo isso aí mas o problema a gente no programa da Raquel sabe que que foi foi porque foi ao ar ontem né ou seja muitas coisas que já tava velha é muitas informações já tinham ficado velha já todo mundo já sabia e eu acho que isso também se deve ao fato né da baixa audiência pode ser isso também bom mas vamos lá porque ainda falando aqui do Davi ele falou sobre ostentação é porque ele tá sendo acusado por estar ostentando e isso e aquilo e aí ele falou sobre essa situação ele falou aqui neste condomínio eu tenho quatro casas ao total estou hoje com dez casas isso aqui vai me proporcionar bons momentos na minha vida lá na frente porque que ele falou isso porque que ele recebe diversas acusações sobre ostentação tá e aí ele falou sobre essas questões de fofoca e ele deu certeza que ele está com dinheiro guardado que tá guardando tudo que tá tudo muito bem administrado que ele não tá jogando dinheiro no ralo que ele não tá jogando dinheiro fora que ele não tá gastando dinheiro então foi isso que ele disse para o povo tá ele também falou sobre ajudar a família dele ele disse o seguinte todo mundo já tem suas casas graças a Deus meu pai tem a casa minha mãe também tem a casa dela minha irmã tem o prédio para ela tomar conta e se estabilizar na vida tá todo mundo bem estruturado e aí gente a web não acreditou em muitas dessas coisas que deve falar o que deve falar especificamente a respeito do patrimônio que ele disse ter alcançado 10 milhões foi que ele falou certo só que muita gente não falou que não era verdade impossível e tal e aí a irmã do Davi apareceu e olha só o que ela disse para essas pessoas que não acreditam no que deve falou eu vou ler para vocês aqui o que que a dona Raquel Brito falou o povo fala e não sabe contar até eu pô kkk patrimônio investido o total é esse é cada coisa foi que ela disse ou seja ela tá dizendo aqui gente que de tudo que o Davi fez de tudo que o Davi investiu de todos os negócios do Davi o total chega a esses 10 milhões reais certo eu acredito com certeza né aluguel venda imóvel carro sei o que é isso é aquilo é aquilo outro e é muito difícil né meu marido de chegar 10 milhões né não nega até porque né é os números é isso é fato porque os números são esses né o mercado imobiliário é o é o o mercado mais rentável hoje a ser ter investido então o Davi não perdeu o tempo ele foi para essa área e com certeza eu acho que deve ter aí duplicado ou triplicado a fortuna dele sim muito né multiplicou que o valor exorbitante né gente bom agora vamos lá que ainda falando deve ele mostrou após festejar aniversário dele ele ganhou muito presente ele mostrou para o povo os presentes que ele ganhou muita camisa é toalhinha bordada flores gente o Davi ganhou presente dos Davizeiros tá é das senhoras do sofá do tatuador dele sim e muitas pessoas muitas outras pessoas e aí a gente vai ver porque inclusive o Davi disse que ganhou tanta roupa mas tanta roupa inclusive estouraram a loja lá de roupa quem foi que presenteou mas ele ganhou muita roupa e aí ele agradeceu o pessoal por ter comprado e tal mas vamos ver esse momento né gente é bem bem bacana vamos assistir o vídeo gente agora é hora de abrir os presentes comecei aqui já esse aqui eu tive que tirar todos do saco porque foi muita roupa não é ele me deu muita roupa né camisa olha aqui muita camisa mesmo é muita peça de roupa uma estourou a loja de roupa e não guarda-roupa só gratidão chapéu boné e as camisas tudo boa gente gostei para caramba tudo folgadinha é bem detalhada bem desenhadas camisa o homem me deu um guarda-roupa de roupa mesmo aqui esse aqui foi o primeiro eu tive que tirar todos do saco porque muita bora aqui agora para o presente dos da viseiros da viseiros da viseiros aí me deram aqui bora ver aqui o que é o show de bola é o top e mais camisa camisa que não vai faltar agora hoje muito obrigado todos da viseiros obrigado mesmo bora ver aqui ó veio mais um aqui aqui nessa caixinha e será vamos abrir aqui essa caixinha para ver que presente é esse segue foi do meu parceiro já tatuagem meu tatuador obrigado meu irmão relógio lindo deus abençoe sua vida mais um parceiro para coleção valeu passei esse aqui foi top né esse tatuagem das senhoras do sofá obrigado tem de pé fome tem tudo aqui gente é um kit completo e mandaram a toalhinha com meu nome mandaram a toalhinha com meu nome olha que bonitinho e aí davi brito obrigado linda essa toalha amei porra top esse aqui ó perfume perfume amei 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 os perfumes deus abençoe eu preciso para tá cheiroso né gente não dá cheiroso quando vocês me abraçar na rua tal tá cheiroso então perfume muito obrigado gente até que ela espanta né um buquê de girassol né amarelinho aqui recebi em casa obrigado das senhoras do senhoras do davi também rapaz as senhoras botaram para lá presente para caramba gente agora é hora de abrir os presentes e davi mas ganhou muita coisa esse homem gente do céu misericórdia bom meu povo gostou do vídeo gostou do conteúdo que o davi mostrou aí para o povo deixa de comentar aqui não por favor é muito importante ainda falando dessa história de davi então o que que acontece eu quero contar para vocês agora a respeito daquela morena misteriosa que não é mais misteriosa que todo mundo já sabe quem é né daqui a pouco a gente vai falar inclusive dela aqui no nosso já na verdade daqui a pouco a gente vai falar dela porém detalhadamente tá mas a gente vai começar a falar dela agora nesse exato momento porque então meu povo equipe de davi intervém após ex-brother caso davi se revoltar com página de fofoca e o que que isso tem a ver com a morena misteriosa que não é mais misteriosa tem a ver porque uma página de fofoca falou a respeito desse desse rolo né que aconteceu do davi com ela lá na lancha no aniversário dele que eles estavam se beijando após isso davi ficou revoltado deve não gostou perdeu a paciência foi para cima da página de fofoca a equipe do davi teve que se meter na história teve que apaziguar isso deu um rolo hein é daqui a pouco eu vou contar para vocês dela porque ela revelou muita coisa tá gente ai gente muita coisa mas vamos mostrar aqui primeiro porque olha só essa página de fofoca revelou o seguinte depois que o davi beijou ela os dois se beijaram lá na lancha essa página que se chama tony fofoqueiro disse davi foi flagrado aos beijos com morena misteriosa durante comemoração do seu aniversário em uma lancha certo aí aqui embaixo davi vai comenta vai-se né aí xinga aqui o rapaz e eu sou solteiro e aí embaixo ele continua beleza vá-se xinga de novo eu sou solteiro deve ter algumas outras mensagens escondidas aqui né gente obviamente né só que a gente só pegou essa parte aqui e aí depois disso aqui nessa pequenina tretinha que aconteceu nessa conversinha que nós mostramos para vocês ambos marcam que a equipe do davi é a assessoria do davi teve que entrar nessa história porque o davi agora tem uma assessoria o davi não está mais sozinho então tudo que o davi fala é faz reflete na equipe certo pois bem a equipe teve que entrar teve que intervir ali e se meteu na história e falou o seguinte tony fofoqueiro pedimos desculpas estamos comprometidos em desenvolver uma comunicação respeitosa mesmo nas circunstâncias mais difíceis reconhecemos que as palavras podem ter um grande impacto e às vezes causar mal entendidos sobre nossas intenções como ocorreu neste caso pedimos sinceras desculpas por qualquer desconforto que tenha sido causado foi o que eles disseram a equipe do davi e aí este tony fofoqueiro essa página disse não tenho nada contra até torcida fiz durante o programa mas não compactu com artistas a chegar a esse nível foi que ele disse então gente que rolo né a equipe do davi teve que se manifestar é bom por isso que é bom ter uma equipe né meu marido tem uma assessoria faz é faz bem por isso né a com certeza nega ali né o artista ele saiu do sério né porque não aguenta mais né eu acho que a vi ele deve sonhar com essas páginas de fofoca porque até lhe falando né dá para ver que ele está indignado com os fofoqueiros então assim ele ficou indignado ali falou ali né mandou e pastar mesmo e a equipe ali interferiu é para isso mesmo que existe a uma assessoria e graças a deus aí que né ele se colocaram ali pediram desculpa né e o davi é o que a gente já sabe né nego está ficou bravo ali com essa bem bravo mesmo ai 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 gente vamos dar sequência porque agora quero falar dela a morena misteriosa que não é mais misteriosa aline bianca esclarece relação com davi ela falou isso para quem ela falou sobre isso né para a fábia a oliveira do portal metrópolis e eu vou ler aqui para vocês com exclusividade que pode desculpa meu povo que o portal metrópole pegou a entrevista da bianca né da aline né a a fé do davi e eles falaram o seguinte ó exclusivo aline bianca esclarece relacionamento com davi brito aline bianca que teve a identidade revelada neste domingo conversou com a coluna fábio de ver em primeira mão e falou sobre o a fé que está vivendo com davi a morena misteriosa que agora de misteriosa não tem nada esclareceu que nutre uma amizade com campeão que pode avançar para o mais tenho a esperança de que possamos dar certo foi que ela disse somos amigos estamos nos conhecendo como todos viram não posso negar que ficamos de toda forma ele é um amor comigo me trata muito bem assim como a sua família e seus amigos mas reforço ainda somos amigos estamos conversando e nos conhecendo tenho a esperança de que que possamos dar certo porém o futuro a Deus pertence e aí ela continuou conheci um davi alegre sorridente complacente que gosta de ajudar e está apenas curtindo a oportunidade que a vida lhe deu e vivendo muito diferente do que a mídia e os haters pregam e aí ela diz continuou falando ali né para colunista a fábio oliver ela falou nos reencontramos por coincidência no clube de tiro e a partir dali nos nos aproximamos ainda mais na verdade ele me conheceu em um shopping em salvador enquanto eu estava fazendo provador para uma loja trocamos olhares e acabamos trocando números de whatsapp e aí meu povo ela defendeu davi deixou claro desculpa meu povo que existe um preconceito com relação ao davi e ela deixou claro isso é preciso entender que o racismo estrutural existe e deve ser difícil para algumas pessoas ver um negro esfavelado sendo assunto a todo momento e aproveitando as coisas boas da vida bom por fim ela frisou ali que o beijo entre eles repercutiu tanto que ela preferiu ser honesta e deixar o status da relação dele né dela as claras e ela falou não era o tipo de satisfação que eu gostaria de dar sobre minha vida mas como saiu em todos os lugares espero que essa exposição não nos atrapalhe e aí no instagram gente ela usou os stories lá para desabafar e pediu que deixassem seu passado privado resguardando o pai do filho dela e o filho dela também que tem três anos aí ela falou oi gente davi e eu somos solteiros e livres o aniversário foi maravilhoso e a companhia dele da irmã e dos demais foi bem agradável meu filho é bem meu filho é o meu bem maior por respeito a ele gostaria por favor que não associassem qualquer notícia minha ao meu antigo relacionamento eita ferro então foi isso tá gente bastante informação bastante revelação da aline bianca né a nova a ferro do davi e ela esclareceu bastante coisa bom vamos ver como é que vai dar a continuidade a oportunidade desse relacionamento e esperamos que dê certo né gente porque o último do davi misericórdia né vamos lembrar aqui né catamires lá também diz assim só se deu mal né os dois ali tiveram aquela relação e aconteceu o que aconteceu e ainda está aí só para gente relembrar a justiça tá investigando um monte de coisa agora ele está nesse novo relacionamento uma coisa que me chamou atenção atenção meu marido foi a semelhança não sei se chamou atenção mas muito me chamou atenção gente as meninas que são bem semelhantes né a tamir é o estilo né parece que é o estilo que ele gosta nega né e essa também aline muitos inclusive lembraram da isabele a se a não né nada a ver né gente nada a ver é pois é bom deixa de comentar não tá meu povo é muito importante fala sobre tudo a gente comenta aqui é muito importante vamos lá porque eu quero falar agora de um é vamos falar do que gente outros assuntos que é um quadro aqui do nosso canal óbvio né e nós vamos falar agora a respeito de outros assuntos e roda a vinheta o programa pede meia que oferece um incentivo financeiro a estudante do ensino médio público inscritos no cad único começa a pagar a primeira parcela nesta segunda-feira dia 26 o valor é de 200 reais e o pagamento segue até 2 de setembro beneficiando estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo estudantes já cadastrados também recebem a quinta parcela de acordo com o mês de aniversário o programa exige 8% de frequência nas aulas para o recebimento do benefício que inclui depósitos anuais de mil reais ao final de cada ano concluído o objetivo é promover a permanência ea conclusão escolar reduzindo a desigualdade social entre jovens para se cadastrar ou obter mais informações sobre o programa pede meia os interessados devem acessar o aplicativo caixa tem ou o portal cidadão caixa.gov.br as inscrições para o processo seletivo do fundo de financiamento estudantil fiéis referente ao segundo semestre de 2024 terminam as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de agosto o fiéis oferece financiamento para os estudantes de graduação e instituições privadas com 70 mil vagas disponíveis nesta edição as inscrições serão feitas online ea partir desta edição a reserva de vagas para cotistas beneficiando negros indígenas quilombolas e pessoas com deficiência os candidatos devem atender aos critérios específicos como a participação do enem a partir de 2010 ea nota mínima de 450 pontos e renda familiar de até três salários mínimos o resultado do processo será divulgado no dia 9 de setembro com possibilidade de novas convocações até o dia 29 de outubro o ministério dos direitos humanos e cidadania oficializará na segunda-feira dia 26 o primeiro convênio do programa ponto de apoio da rua uma organização civil de são paulo fundada em 1989 a rede rua foi a melhor avaliada entre as 14 propostas recebidas para a atuação em são paulo e no rio de janeiro o programa será implementado progressivamente em cidades com mais de 500 mil habitantes e de volta meu povo agora vamos falar de estrela da casa exatamente e vamos falar de uma x que a nova hit make olha só que legal não sei se vocês gostaram eu gostei muito dessa notícia ontem tá meu povo ela teve 671.232 reproduções da música dela tá então ela venceu a batalha ali do hit maker lembrando que o primeiro hit maker aí do programa estrelas da casa foi o luca e agora olha que ele quase ganhou gente ele tava também conseguindo ele inclusive tinha passado ela numa determinada hora mas não deu para ele tá ao a una x venceu e eu quero mostrar para vocês inclusive o ranking aqui tá que ficou as músicas aí do povo que estavam concorrendo aí vamos lá o luca aqui ó em segundo lugar primeiro é claro é a una luca em segundo gael em terceiro nicole em quarto mateus em quinto evelyn sexto sétimo ficou a lei de nossa lei ficou em sétimo lugar meu deus lá embaixo né oitavo nick nono rodrigo 10 califa e 11 maiara maiara ficou em último lugar bom gente ainda falando né sobre isso que que acontece o mateus que está ficando com a una os dois estão ficando ali tendo um relacionamento ali dentro do programa ele falou que ficou muito feliz por ela ter sido a hit maker da semana e muito mais do que se fosse ele tá o luca que estava conversando com ele ali disse que já sabia que a una seria hit maker porque tava na cara que o público salvaria ele o mateus e deixaria uma para poder garantir ela nesse hit make foi o que o luca disse para o mateus gente aí vamos lá porque estamos com a batalha formada certo meu povo e temos nessa batalha esses seguintes participantes concorrendo para ficar olha aí temos o rodrigo temos o luca temos a una quem você quer que fique na na casa fala para gente porque eu tô falando isso porque já temos uma parcial inclusive já temos uma parcial e vamos ver quem tá ficando quem tá saindo vamos lá gente vamos ver essa parcial olha só aqui inclusive a parcial da do votalhada né que ele indica a permanência do luca com 48,30 por cento dos menos votos a permanência da una com 36,11 por cento e a saída do rodrigo com 15,59 por cento então rodrigo está deixando a casa com menos voto para ficar tá gente e aí ainda falando do rodrigo ele ficou muito triste muito chateado muito abalado com a votação aberta porque ele foi para para esta batalha que é espécie de paredão pela casa tá gente exatamente ele foi pela casa dos 11 votos que tiveram ali 10 foram para ele e é claro um não foi porque esse único um foi o voto dele né então não tinha como ele votar nele nele mesmo e aí ele foi paredão que a batalha muito triste muita balada ele falou chorando muito durante a madrugada se é cobriu ali com uma toalha e aí ele falou mãezinha me perdoa se eu magoei a senhora em nenhum momento eu quis magoar a senhora foi quem mais me apoiou e eu sei o quanto seria importante para gente eu garanto que isso não tá doendo tanto na senhora como tá doendo em mim agora quem conhece meu coração sabe que não fiz nada por mal não merecia estar sendo tratado desta maneira como um monstro então vocês devem lembrar que teve aquela polêmica dele né com gael na festa onde ele passou ali deu um tapinha na um tapa na no bumbum né seu nome eu não estou com isso mesmo meu marido com o bumbum do gael gael não gostou teve negócio da produção gente a na cara falou sei que deu um bafafá a casa ficou contra o rodrigo eu sei que foi uma dor de cabeça tá e ele recebeu a maioria dos anos de volta vocês viram né então vamos ver quem vai sair quem vai ficar é isso gente não esquece deixa o like tá deixa o joinha se você não é inscrito inscreva-se aqui no nosso canal é muito importante e vai nas nossas redes sociais e segue a gente por lá arroba filho do canal só isso filho do canal e aí